E aí, aqui quem vos fala é Double e este é o Double. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rumo à Primeira Divisão, o Rei das Temporadas. Vocês viram que agora a gente tá com uma animação nova aí, né? Top! Curtiu? Eu curti. Parça, eu tô muito animado. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, tô renderizando o episódio anterior, então eu tô num ritmo de criação muito alto, apesar de estar tendo pouca visualização, eu estou adorando fazer essa série e não me importa. E eu quero agradecer a você, que sempre assiste aí os meus vídeos, quero mandar um salve especial pro FastTube, pro Geração BR, galera que sempre comenta aí nos vídeos. Então, por favor, deixe seus comentários que eu vou começar a mandar salve pra galera que tá assistindo essa série, porque quem tá assistindo essa série é porque é raiz mesmo. Moleque, curte o canal pra caramba. Então, muito obrigado pelo seu apoio, mas sem enrolação, galera. No último episódio tivemos uma vitória e uma derrota. Estamos começando a ter mais derrotas um pouco mais frequentes. A gente teve, nos episódios passados, uma sequência de 12 vitórias. Olha o tanto de tempo que a gente ficou sem perder. A gente ficou 12 partidas sem perder, porém agora tá cada vez mais difícil manter uma sequência de vitórias. Isso porque a gente tá subindo divisão e conforme a gente vai subindo, a gente vai encontrando adversários melhores e mais fortes. Isso é normal. Na primeira só tem os monstros. E é lá que a gente pertence e é lá que a gente quer chegar. Atualmente estamos na sexta divisão. Se a gente empatar uma das partidas hoje, a gente já sobe pra quinta. Então, estamos cada vez mais próximos do nosso objetivo, que é a primeira. Então, vamos pra cima. Duas partidas pro episódio. Vamos pra primeira partida. Lembrando que eu tô jogando com o PSG, porque eu tô apelando. Double Doe e PSG é sinônimo de vitória, velho. Vamos pra cima. Primeirinha partida. Estamos aqui. PSG contra... Vermelho? Será que é o Liverpool? Acho que é o Liverpool, hein? É o Salah ali no fundo. É o Liverpool. Sabia. PSG e Liverpool. O cara já apertou o start. Ah, mano. Ah, cara enrolado. Arruma o time antes de entrar no jogo, meu parço. Olha o Ney. Abriu, chutou. Em cima do goleiro. Valeu. Fez certinho. Fez certinho, Ney. Que bolão, velho. Vamos pra... Ah, na trave. Bolão. Ah, velho. Perdi. Primeira do dia. Eu tô... Tô mal, tô mal. Como o Mbappé perdeu aquela? Ah, valeu. Cara, se você quer assistir o replay completo... A gente faz o que, galera? Comenta aí o que a gente faz quando o cara quer assistir o replay completo. A gente faz ele assistir vários replays. Então vamos pra cima. Se ele gosta de replay, a gente vai dar pra ele. Agora me provocou. Ai, o Jambaçada. Que bolão pro Mané. É, já era. Essa aí vai ser foda. O cara joga bem. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Não vamos desistir, não. Vamos desistir, não. Eu me nega a desistir. Não acredito, Kai. O empate serviria pra promorar o título. E os caras vão passando vergonha, meu. Thiago. E há um tempo quiseram derrubar os cards. Mas depois desistiram. Não dá pra perder. Nossa, goleada, velho. Que bola ridícula. O cara joga bem, velho. Não adianta. Esse jogo vai ser embaçado. Ele vai apertar start de novo. Apertou start de novo, velho. Aí, pegou. 4x0, velho. Que vergonha, parça. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Galera, é o seguinte. Tá 4x0 pra eles. A gente já perdeu essa partida. É certeza absoluta. Então, eu não vou cair na pilha deles. Vamos tentar fazer o que possível. Ele tá apertando start toda hora. E, ó. Ele tá segurando. Tá tentando fazer o que tá. Eu não vou quitar. Eu vou jogar até o final. E vamos correr atrás desse resultado, mano. E por mais que a gente perca. Vamos pra cima. Não vamos cair na pilha, não. Vamos. 1x0. Ó, vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos que dá. Vai ser difícil, mas não vamos passar vergonha, não. Ah. Ah, velho. Como ele passa com essa bola, velho? Ah, não. O cara foi muito superior. Muito superior. É isso. Nossa, velho. Humilhação. Humilhação. A maior vergonha que eu passei nesse canal. E não vou fazer start. O que é que faz isso daí? Não. Não, não. É, galá. Com o Liverpool a próxima partida. Então, vamos pra cima. Simão. Moses FIFA. O cara é bom, velho. O cara é bom. Olha isso aqui, ó. Olha a sequência de vitória deles. Ele tá na sexta divisão. É, jogou 25 partidas, ganhou 22 partidas, ganhou 22 e perdeu 3. Eu joguei 26 partidas e perdi 9. O cara é bom. O cara é bom. Espero poder encontrar com ele de novo. O nome dele é Moses, né? Então, vamos gravar esse nome. Espero que a gente encontre ele de novo. Escolhi o Liverpool. Vamos pra segunda partida. Jogar bem. Focar. Agora, galera, é só pauleira. E isso me deixa mais animado ainda, mano. Vamos de Liverpool. Segundo adversário. Segunda e última partida. E agora é só pauleira. Vou ter que ficar mais esperto. Baixei a guarda na última. E agora vamos jogar com um time que a gente nunca jogou, hein? Liverpool contra Liverpool. Quem é o cara? Se fosse o Moses, ia ser sensacional, hein, mano? Mas acho que é impossível pegar o mesmo cara duas vezes seguidas, né? Bola um. Vai, Firmino. Valeu. Vai. Putz, eu pensei que ia ser. Valeu. Ah, valeu, valeu. Sem espaço. Ah, valeu. Valeu, valeu. Tá muito difícil. O cara tá marcando bem. Abrir e chutei. É isso, velho. Tá muito fechado. Muito fechado. Anderson. Mano, a gente tá atacando muito, velho. Que bola. É isso, velho. Tô fazendo o que dá. O cara tá bem fechadinho. Boa, bola. É isso. Eita. Quase fiz ainda, velho. Que bola. A zaga dele é muito boa. Ele fecha muito bem a zaga, mas não sabe atacar. Vai, Salah. Ah, mano. Só chute ruim. Aí é gol. Nossa, ainda bem, mano. O cara tá com 0% de pós-de-bola. Não é possível. E o primeiro cheat do gol dele foi esse. Nossa, velho. Vamos ver as porcentagens aqui. Porque, mano, a gente tá dominando. Olha aí. 59% de pós-de-bola. Estranho. Ele chutou só uma vez a gol. A gente chutou sete, velho. A gente tá... Vai. Que bola. Vai Firmino. Vai Firmino. A gente tava jogando bem, melhor. Ele joga bem, só que ele só defende bem. Ele não sabe atacar esse cara. Se ele atacasse tão bem quanto ele defende, a gente tava ferrado, velho. É muito estranho jogar com o Liverpool. Eles jogam com um atacante recuado, um falso nobre. Na prática, no ataque, não tem ninguém, velho. Eu não tô curtindo o estilo de jogo deles, não. Mas a defesa do Liverpool é muito forte, muito forte, muito forte. O Virgil é embaçado. Mano, o Firmino pega muita bola atrás, velho. Muito estranho. Ele recua muito. Que... Hum... Se passa. Oh, o Firmino dele está na defesa, velho. O que tá acontecendo? Boa bola, Virgil. Você é um monstro. Ah, não. Devolveu. Nossa. Ainda bem que eu dei aquela rasteira, velho. Foi muito ligeiro. Chuta daí. Ah, duas chances. Valeu. Meu, a amiga aí ferrou. Ah, não. Injusto, injusto. O cara deu dois chutes no gol o jogo todo. Ah, não. Ah, não. Ele vai assistir... Mano, você não joga nada. Você não joga nada. O que você tá achando replay? Vamos, então. Vamos. Vamos pra cima com tudo agora. Ah! Não acredito. Calma. Vamos, Firmino. Chuta, animal. Ah, não acredito. Se eu tomar, eu paro. Parei. Como eu perco esse jogo, velho? Ah, não. Não dá pra jogar pro Liverpool, velho. Não dá. Não dá. Ah, não dá. Não dá, velho. O pior episódio da minha vida. O pior episódio da minha vida. Como eu... Eu dominei esse jogo. Eu joguei muito melhor, velho. Joguei muito melhor. Ah, velho. Aí eu desanimei. Aí eu desanimei. E derrou. Perdemos. Duas seguidas. O pior episódio da minha vida, velho. Na moral. Nossa, que ridículo. Que ridículo. Ele é horrível esse cara. Eu perdi pro cara desse, velho. Eu joguei bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Ah, galera. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Sem finalização mesmo. Tô puto. Eu não vou gravar mais o episódio hoje. Perdemos duas. Duas seguidas. Tô bravo. Não dá pra jogar com o Liga. Os caras não tem atacante, velho. Mas é isso. Pistoleia, normal. Uma partida ou outra. E como eu falei. Conforme a gente vai subindo. Vai ficando mais difícil. Então é isso. Espero que tenham gostado. Apesar da tiltada. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.